Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido Pra falar de amor Depois de uns dedos na cara Depois que a culpa é nossa de cê ter mentido E o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, beija minha boca Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca Teu olho em piscina, me afogar, faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar, eu disfarce e agarro sua mão Violão particular, sombre efeito de um filme de ação Mas se quiser ficar, eu disfarce e agarro sua mão Violão particular, sombre efeito de um filme de ação Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, beija minha boca Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca Teu olho em piscina, me afogar, faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar, eu disfarce e agarro sua mão Violão particular, sombre efeito de um filme de ação Mas se quiser ficar, eu disfarce e agarro sua mão Violão particular, sombre efeito de um filme de ação Desce mais uma dose pros cachaceiros A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Mais uma, mais uma, mais uma gente É que eu sempre falo Desce mais uma dose pros cachaçeres Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Bora Tiago Aquilo Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Vai só gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nádio Sol O Ferinho Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Sem amar Não mentir Você acreditou no que você criou Sobre ela E agora tá aí Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Vai procurar outra Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Vai procurar outra Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho de Noel Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar E vai piorar se não volta a lixeiro pra mim Você prometeu Você prometeu, prometeu, prometeu Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta a lixeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta a lixeiro pra mim Música Música Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu Pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te traí De onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz E o que eu não fiz por você Não vou fazer Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi, me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Um dia de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Nádio 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 Meu futebol Não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 Sempre que eu esqueço o dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Tem só te amar Teu sentimento não te engana Você não pode saber que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E essa aqui é pros apaixonados Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Amém